Pera aí Tá meio entalho É... Todas as demissões da banda com balé Era muito humilhante É... Eu fui demitido que eu não entrava nem... E eu não sabia o porquê Eu fui demitido que eu não passava nem na porta do escritório Nem lá de baixo, no segurança Segurança da porta na barra Então assim, não tem mais utilidade Não serve É pronto, é isso aqui Esse papelzinho aqui Feito assim, ó Ah, evite dançou tanto Mas não presta mais Joga fora Se tivesse tido respeito com todos eles da época Ninguém tinha saído Não tinha tido milhões de informações Pra quê? O nome sobreviveu Mas se você tivesse... Tava todo... Velho, tava todo mundo das bandas Fazendo parceria com seus cantores Ganhando porcentagem Custava fazer Calcinha preta Paulinha Abelha voltou a passar mal Durante a última madrugada em casa A cantora que não se sentiu bem Durante a turnê com a calcinha preta de São Paulo Após comer num restaurante de luxo da cidade Voltou a Aracaju E acabou Sentindo novamente mal-estar Precisando de ser levada ao hospital pelo marido Paulinha segue em observação E segundo Clevinho Foi descoberto uma pequena infecção Ela fez exames E o marido mais uma vez Atualizou os fãs Sobre o estável de saúde da cantora Amores, boa noite Boa noite Ah, deixa eu falar Boa noite É, quase bom dia, né Uma da manhã Deixa eu falar Ó Eu postei nos stories E algumas pessoas estavam perguntando no direct O que a Paulinha tem Tem três dias que ela tava vomitando Né Tava com muito enjoo Tonta Aí os médicos fizeram uma alteração aqui E tiraram o raio-x dela É E ela tá com uma infecçãozinha também Aí eles estão cuidando dessa infecção Já tá tomando antibiótico Né Tá tomando as coisas tudo certinho Aí ela vai ficar de observação hoje aqui E amanhã vai repetir os exames de novo Pra depois Né Ficar de alta Mas agradeço demais pelas mensagens, tá Muito obrigado mesmo de verdade Ela tá aqui Tá deitadinha Tá quase dormindo já Com os remédios Tomou soro Tomou os antibióticos também E Fé em Deus amanhã Ela já vai tá bem melhor E eu ia em breve a ovelha de vocês estar de volta Beijo grande pra todo mundo aí Fiquem todos com Deus Muito obrigado Vamos torcer e orar Pra que nossa cantora fique bem logo E sair dessa gente Todas as atualizações Estaremos aqui dando no canal Mudando de assunto Daniel Dial Foi almoçar Num restaurante em São Paulo E claro Acabou virando sensação Olha só A gente já chega em São Paulo Foi no cunhado cantando ali É o amor É o amor Que meça com minha cabeça E me deixa assim Oh Ele parando o marcadão aqui Viu galera É pra isso Até o mini Daniel Dial surgiu lá Gente Não acredita não Olha só Quem eu encontro no mercado Bora Canta aí O menino canta Saiba dar valor ao meu amor E que me queira ver E malos veram foi homenageado Na Câmara dos Vereadores de Maceió E se tornou comendador Viu Olha aí Fala gente Boa tarde Estou aqui na Câmara dos Vereadores Eu vim ser aqui homenageado Na verdade Receber uma comenda Eu estou muito feliz Por esse momento Porque Eu sei o quanto é importante A gente que é artista Que leva o nome aqui da nossa cidade Tantos lugares diferentes Eu quero dedicar Também Para esse cara aqui Esse vereador incrível Meu amigo Leonardo Dias Está fazendo um trabalho Mais que especial Aqui no município de Maceió Muito obrigado Parabéns pelo trabalho que você fez ontem Com aquele idoso Foi lindo Lindo demais E eu Um dia Se eu for político Que eu jamais serei Eu queria ser como você Eu queria ser como você Não Como eu não Como eu não Eu estou brincando cara Eu queria ser igual a você Parabéns Pelo trabalho que você vem fazendo Junto com sua equipe Show de bola E muito obrigado aqui Pela comenda Viu Para a gente é uma honra E mais do que merecedor Agora Comendador Marlos Viana Obrigado E tem melhores momentos Do show de Rádio Neto No Rio Grande do Norte Cuida de ver O que eu queria Saber morrer Música Música Vem comigo o Rio Grande do Norte Vem comigo o Rio Grande do Norte Vem comigo o Rio Grande do Norte E agora eu quero ver a armazenada de cantal, não dá comigo assim, só vocês. A mão do céu é de mim, só sei a fé de você. E agora eu quero ver a armazenada de cantal, não dá comigo assim, só vocês. Gente, tá no ar a entrevista com o Daniel Djal, exclusivo aqui no Ceará Abelha, com o nosso cantor máster aqui. E aí, Djal? É isso aí, Léo. Obrigado pelo carinho, a toda a sua equipe, valeu? A toda a galera que faz o Ceará Abelha e dizer que vai ser demais! Confere aí, né, Djal? Se liga aí, daqui a pouquinho.